Da realidade, nós não respondemos a duas perguntas. A primeira é como teria sido o mundo se eles tivessem vencido. Eu disse que o cristianismo ia fazer a adaptação. O mundo ia ser um inferno. Ia ser esse documentário globalizado. Aonde quer que esse poder chegasse. Aonde quer que ele se manifestasse. Ia ser um mundo de um anticristo mesmo. De um anticristo mesmo. Não estou dizendo que esse cara é o. Mas, dentre as corporificações, as manifestações emblemáticas, os ícones, as caricaturas de uma figura anticristo possa ter tido na história humana, esse é provavelmente o indivíduo mais emblemático e poderoso. É a figura mais forte nesse sentido. Ele foi eleito no século XX, a personalidade do século XX. Hitler? Hitler. Não sei se você sabia disso. Ganhou Gandhi. Ganhou todo mundo. Foi a personalidade do século XX. Quando eu vi aquela eleição, eles tentaram explicar o critério. Foi no final, ano 2000. Eu não me lembro dessa. 99 para 2000. Por aí. Foi eleito a personalidade do século. E eles tentaram justificar, dizendo que não houve ninguém que tenha impressionado mais o século XX do que o Hitler. Mas eu achei extraordinariamente maligno que eles tenham eleito como a personalidade do século XX o diabo. É. Uma personificação diabólica profunda. Eu esperava que eles tivessem feito isso com Gandhi. Sim. Eu gostaria imensamente que Gandhi tivesse sido o homem do século XX, a personalidade do século XX. A personalidade do Hitler. Mas elegeram o Hitler. Então, como seria o mundo? Seria aquilo ali. Provavelmente, ninguém mantém aquela intensidade para sempre. Uma vez que as guerras vão sendo acomodadas, a coisa vai se distendendo. Mas o chão espiritual daquilo tudo iria permanecer. E o poder ideológico e as determinações e o sentido de condução iria gerar um mundo de primeira categoria, uma elite genética, cultural, intelectual, étnica, religiosa e iria gerar uma subhumanidade prestadora de serviço. Aí alguém diz, ora, eles perderam a guerra, mas os Estados Unidos da América ganharam e o mundo ficou assim. É verdade, o mundo ficou assim. Só que eu pergunto, quem quer trocar entre esses dois males? Quem quer trocar um pelo outro? Eu não quero. Eu aprendi muito cedo na vida que nesse mundo caído, a gente não lida com o excelente e com o bom. Quase nunca. São alternativas e escolhas que a gente tem às vezes. E a gente deve pegá-las sempre. A gente deve implantá-las sempre quando depende de nós. Mas oportunidade voando, entre o bom e o excelente, quase nunca aparece. Quase sempre você está dentro de uma situação em que você tem que escolher entre o mal menor. E aí, meu querido, eu prefiro o que a gente teve como alternativa do que o que a gente não teve, graças a Deus. Sinceramente, como eu tenho dito e repito aqui, dentre os candidatos a tirano que o planeta Terra tem, eu ainda prefiro o tirano americano. Dentre os impérios potenciais da Terra, que estão aí, eu olho para todos eles e eu fico imaginando e digo, meu Deus, o que teria sido do planeta se o poder econômico, militar, bélico, armamentístico, tecnológico que os Estados Unidos da América têm, se tivessem estado nos outros candidatos potenciais dos últimos 30, 40, 50 anos. E para não ir longe, o que aconteceria se eles se transferissem para os potenciais de agora, do mundo de hoje? A saber China, Coreia, Coreia do Norte, Irã, esses que são candidatos a donos de alguma coisa ou a determinantes de alguma causa. Então, a gente tem que estar sempre, às vezes, dando, graças a Deus, pela existência de uma coluna do mal, como diz a minha mulher, que pode não ser a ideal, mas se você atirar dali, vai derrubar a casa toda. Certas mudanças de colunamento, a gente tem que fazer com um cuidado extraordinário, porque pode ser que o resultado seja incomensuravelmente pior.